Em um laboratório, duas torneiras enchem dois recipientes de mesmo volume V com diferentes soluções aquosas. Observe os dados da tabela. A gente está trabalhando com o recipiente 1, o ácido clorídico, e demora 40 segundos para encher. E o recipiente 2 é o hidróxido de sódio, que demora 60 segundos. Inclusive, tem até um gráfico aqui demonstrando que você demora um determinado tempo para chegar no volume V, que a gente não sabe quanto que é. E esse volume é em litro. Aí é mencionado assim, olha, admita que as soluções depositadas em R1 e R2 até o instante ter 40 segundos, então entendam, até esse momento, a questão está falando que você abriu lá as torneiras e deixou o bagulho rolar até 40 segundos, depois você foi lá e desligou. Então, não sei se você está percebendo que no caso do ácido, se você demora 40 segundos para encher, então no caso do ácido, você encheu completamente, você chegou no volume V. Agora, para hidróxido de sódio, você não conseguiu chegar no volume V, você está aqui embaixo, está vendo? Porque você parou no 40 segundos, então você vai ter um valor menor do que V, tá? Mas, ele mencionou que você acabou misturando aquelas duas soluções e você formou uma solução neutra, ou seja, que o pH é igual a 7, né? Então, o que a gente pode pensar? A gente está trabalhando com o ácido clorídrico, que é o HCl, e o hidróxido de sódio, que é o NaOH, tá? E a gente sabe que ácidos e bases reagem, né? Então, a gente vai ter uma reação de neutralização, então, hidróxido de sódio, ácido clorídrico, a reação forma clorídrico de sódio e água, né? Então, se a gente tem que a solução formada é neutra, o que a gente pode falar? Que o número de mols da base, que eu tenho lá nos 40 segundos, que foi a hora que eu fechei a torneira, é a mesma do número de mols do ácido aos 40 segundos, tá? Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. E eu só posso falar isso porque a solução, ela apresenta característica neutra, tá? Então, o número de mols vem ser igual. Porém, a gente sabe que aqui o volume dessa solução é igual a V, porque o ácido, ele enche com 40 segundos, né? Então, você chega no volume V com 40 segundos. Aqui, no caso da base, a gente tem um volume que é o quê? É um volume menor do que o valor V, que a gente não sabe quanto que é, tá? Então, é muito importante que você que está vendo o vídeo, entenda que eu nem terminei de ler a questão toda, mas eu estou anotando isso só para você ter ideia aí, para a gente poder não se perder, tá? E aí, qual é a parada? A questão mencionou que a concentração inicial da solução ácida é igual a 0,10 mol por litro. Então, a gente sabe que a concentração é de 0,10 mol por litro ou 0,1 mol por litro, tá? E a gente quer saber qual é a concentração inicial da solução básica em mol por litro. Então, esse que é o objetivo, qual é essa concentração inicial? A gente não sabe quanto que é. Bom, então, a gente pode falar algumas coisas aqui para a gente poder iniciar aqui assim, olha, lembra que a gente disse que o número de mols do ácido que a gente vai ter é igual ao número de mols da base? Então, eu vou fazer assim, olha, eu vou começar fazendo uma regra de 3 para ver onde que isso vai sair, que é assim, olha, eu sei que com relação ao ácido, eu tenho 0,1 mol a cada 1 litro, não é isso? É a concentração. O volume, eu sei que é V. Ah, Marcelão, qual é o valor? Pô, eu não sei qual é o valor, não faço a menor ideia. Mas, com essa regra de 3, eu conseguiria descobrir quantos mols do ácido eu tenho, não é isso? Então, se eu quiser descobrir o número de mols do ácido, eu ia fazer assim, olha, o número de mols do ácido, e aí, galera, entendam, é esse x aqui, tá? Então, x é o número de mols do ácido, é igual a 0,1. Como eu estou colocando aqui mol, né, aqui já mol, eu vou colocar só 0,1, tá? Então, eu vou ter 0,1 multiplicando o volume, dividido por 1 litro, tá? Ou eu posso colocar assim, olha, número de mols do ácido é igual a 0,1 vezes V. Aí, esse denominador eu passo aqui para cima, vezes litro elevado na menos 1. Então, olha o que eu acabei de isolar. Eu acabei de isolar isso daqui, que me dá o número de mols do ácido. Então, vamos lá, o número de mols do ácido é igual ao número de mols da base, né? Porque a solução é neutra, lembra? Então, vamos lá, como é que eu vou descobrir o número de mols do ácido? Ora, se é igual, então, o número de mols da base é 0,1, multiplica o volume, multiplica litro na menos 1, tá? Então, vamos lá, galera, a gente já sabe qual é o número de mols da base. E aí, qual é o problema todo? O problema todo é que, tipo assim, esse número de mols da base, ele está relacionado com um tempo de 40 segundos. Então, a quantidade de mols da base que eu tenho, já que é igual, ela está em 40 segundos. Só que o recipiente, esse valor V, ele ainda não chegou. Esse valor V aqui só vai bater quando for 60 segundos, tá? Então, o que eu vou colocar aqui, olha, eu vou fazer o seguinte, olha, esse valor 0,1 vezes V, vezes litro na menos 1, que é o número de mols da base. Então, entendam, esse número de mols da base, que aí eu vou simplificar o negócio, que eu vou colocar como 0,1 mol por litro, está relacionado com 40 segundos. E aí, para chegar no valor V, que no caso da base só bate em 60 segundos, eu vou fazer essa regrinha de 3 aqui. E aí, galera, se eu efetuar esse cálculo, eu vou chegar, ó, segundos com segundos eu corto. Posso cortar esses zeros aqui, né? 6 vezes 0,1 vai dar 0,6 e divide por 4. E aí, lembrando que a unidade de medida que vai sair é mol por litro. Então, eu vou ter 0,6 dividido por 4 é igual a 0,15 mol por litro. E aí, a gente chegaria na letra B como a alternativa correta para essa questão. E aí, a gente chegaria na letra B como a alternativa correta para essa questão.